Fala meus amigos, eu sou o Jeterson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a editar o jogador do Flamengo, o goleiro do Flamengo, a jovem promessa Hugo Souza vamos nessa aqui no editar, então já vai deixando o like aí, se não é inscrito se inscreve no canal essa edição aqui foi pedido de um inscrito do canal, o Pedro Henrique, tamo junto Pedro Henrique você pediu aí meu amigo, então tá aqui a edição do jogador do Flamengo, o goleiro Hugo Souza utilizando o método cópia de base, beleza, a gente vai deixar o Hugo Souza com uma face bem maneira aí pra você poder jogar o seu PES 2021, usar aí na Master Liga, contratar, ficar bem maneiro então ó, o Hugo Souza ele já tá aqui no elenco do Flamengo, só que bem genérico né, muito feia aquela face ali as habilidades estão muito ruins, não condiz com a realidade né, porque ele catou muito na última partida do Flamengo até se emocionou, garoto muito humilde, espero que dê muito certo, apesar de eu ser botafoguense não torço pro Flamengo em momento nenhum, mas o jogador Hugo Souza é um garoto novo, humilde tem tudo pra dar certo e pra brilhar, então vamos aqui ó, utilizar o copiar base próximo e eu achei aqui o jogador no time do Milan, tá o jogador esqueci até o nome dele, vou olhar aqui agora é o Rafael Leão aqui ó, Rafael Leão o Rafael Leão, eu achei que ele parece muito com o Hugo Souza porque os dois são bem morenos né, a orelha é um pouco assim, afastada o nariz, características principais aí né, o corte de cabelo o nariz e a boca né, pouca barba ou quase nenhuma, tanto o Hugo Souza quanto o Rafael Leão também então, eu achei o Rafael Leão bastante parecido com o Hugo Souza e eu vou utilizar ele aqui agora a gente vai fazer o seguinte, vai transformar esse jogador Rafael Leão aí de volta no Hugo Souza, mas com a face dele a gente vem aqui primeiro no nome, tá e eu aperto aqui o botão Y, reverter se você estiver jogando pelo Playstation, vai apertar o triângulo reverter, sim ó lá ó, voltou o nome dele, Hugo Souza beleza a gente vem aqui na configuração básica e faz a mesma coisa, ó, aperta o Y, tá ó, Brasil, pé direito voltou a ser aí as características do Hugo Souza aqui na posição também, aperta o Y ele vai voltar a ser goleiro, ok, na posição principal é alguém muito doido soltando fogo, não sei nem que jogo tá passando hoje, plena sexta-feira aqui agora a gente vem aqui, posição jogável, também aperta o Y ou o triângulo e coloca pra reverter, o Hugo Souza ele é goleiro, certo, apenas goleiro e aqui nas habilidades também, ó, só que tem que entrar aqui dentro desse tópico e aqui nessa tela que você vai apertar o botão de reverter, tá bom, senão não vai dar certo ah, tá lá só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma upada nesse Hugo Souza eu vou dar uma upada aqui, ó, sabe aonde? velocidade, aceleração, força do chute, impulsão, tá ok? contato físico, equilíbrio nem tanto, mas um pouquinho resistência um pouco também, tá? talento defensivo não precisa, sabe? aqui, ó, talento de goleiro, cara eu vou upar o talento de goleiro dele até no 78, tá bom? firmeza eu não vou colocar muito, eu vou colocar 74, por ele ser jovem ainda afastamento de bola eu vou colocar aqui 77 reflexos eu vou aumentar bastante, né, porque ele é novo e e demonstrou aí, fez algumas defesas aí que foram de reflexo mesmo o alcance como eu não vi ainda qual é a estatura dele eu não acompanho o jogo inteiro dele eu vou colocar aqui, ó, 75 nem lá nem cá, depois eu posso modificar isso daqui, tá? isso daqui agora vocês façam de acordo com o que vocês entendem, beleza? se vocês acham que o Hugo Souza é um goleiraço vocês podem aumentar esses stats aqui eu vou aumentar a forma física também e se vocês acham que ele não é tão bom assim vocês podem deixar ela ali de mediana pra ruim, beleza? aí vai de cada um aqui eu vou apertar o reverter aqui, tá? nessas opções, beleza? aqui também no estilo de jogo, ó eu vou colocar o reverter, ok? e estilo de jogo com o computador eu também vou colocar em reverter agora na aparência aqui, ó a gente vem aqui no físico e aperta o botão reverter também, ó nossa, ele só tem 1,75 de altura? não é possível, deixa eu consultar os universitários do Google aqui nossa, essa coluna é muito doida o cara tem 1,96 de altura 1,96 aqui, site do Flamengo aqui 95 quilos aí, mais fogos aí esquenta a cabeça não 95 quilos, cara que isso e pelo que eu tô vendo aqui, ele é bem pescoço pescoço dinho, tá? pescoço grosso altura dos ombros, beleza largura, tá? beleza ele é bem encorpado aqui o tal do Hugo Souza, tá? cintura normal aqui é, isso aí normal o braço normal, normal panturrilha vou deixar zero comprimento das pernas, tá bom vou deixar aqui no mais três aqui beleza achei que ficou bem parecido, cara tô vendo uma foto aqui do Hugo Souza aqui achei que ficou bem parecido mesmo e aqui eu vou olhar uma fotinha dele aqui onde ele aparece de corpo todo pra mim poder ver aí qual chuteira que ele usa e qual a cor de luva que ele usa beleza pesquisa feita eu identifiquei ali que ele usa chuteira da Puma, beleza? então eu vou colocar aqui essa daqui e vou colocar a luva da Puma também ele estava usando a luva da Puma na maioria das fotos que eu vi vou colocar ele desse jeito aqui todo de Puma e deixar desse jeito aqui mesmo ok? pronto ah não, falta o movimento eu vou dar um reverter aqui também deixar ele com as configurações da Konami mesmo por ele ser um goleiro, né? eu vou deixar ele assim mesmo acho que ele ficou meio gordinho vou vir aqui no físico vou diminuir aqui a cintura e o braço diminuir um pouco mais a cintura por ele ter 95kg para ser pesado o jogador fica meio gordinho mas está beleza então está aqui Hugo Souza utilizando o método copiar base eu acho até que eu posso melhorar um pouco mais as habilidades dele aqui passe alto na reposição de bola passe rasteiro também para repor aqui ó posso colocar um pouco mais aqui um pouco mais aqui um pouco mais aqui por ele ser bastante alto eu vou colocar eu vou aumentar o alcance dele aqui pronto ah lá, legal 71 de overall para mim está bom tendo em vista que ele é um goleiro novo e vai evoluir bastante beleza? nada impede que vocês coloquem o overall dele aí da maneira que vocês acharem melhor está aqui Hugo Souza editado para vocês utilizando o método copiar base espero que tenham gostado se gostou deixa o like manda para os seus amigos se não gostou manda para os seus inimigos nós estamos juntos meus amigos e até o próximo vídeo fiquem sempre bem